A galera dos fanáticos, estamos aqui com o Kleber Orgulho. E aí Kleber, o que significa esse cinturão pra você? Eu acho que a pergunta é até redundante, né? Mas eu queria que você expressasse em palavras. Pô, pra mim é um significado muito grande, eu treinei, batalhei muito por isso. Entrei no Jungle Fight, fiz uma luta com o João Paulo, a semifinal GP. O Emiliano Sordi é um cara duro, venceu do Bruno Capelosa. Que era um dos favoritos pra ganhar esse cinturão também. E eu fico muito feliz, é sempre bom te ganhar de Argentina dentro de casa, né? Ainda mais o pessoal da Rocinha aí me apoiando legal, fiquei confiante, fico feliz com essa vitória. Essa vitória te dá vontade e certeza de que você pode galgar lugares maiores, principalmente porque é uma categoria carente ainda no Brasil. Você acha que você tem condição já de partir pra gringa, de repente, num evento maior? O Jungle é o maior evento da América Latina, mas o sonho de todo lutador é estar lá fora. O que você tem a dizer sobre isso? Pô, eu acho que Valide tá comigo aí, professor Luiz Doria. O que eles decidirem sobre lutar fora, continuar lutando no Brasil aqui, pra mim tá decidido. Se tiver de lutar com oito e quatro, eu luto de oito e quatro. Nove e três, eu luto com o nove e três. Pesado, eu luto de pesado. Como meus treinadores decidirem aí, eu tô lutando, tô caindo pra dentro de qualquer um. Agora expressa a tua alegria em palavras, o espaço é teu, agradece a quem tem que agradecer. O sentimento é de glória, ganhar de Argentina aqui em casa, porra. Fico muito feliz mesmo. E eu quero agradecer a galera do Fanáticos aí, tá sempre apoiando aí, já cobriu várias lutas minhas. Mandar um abraço pra essa galera aí que curte o site do Fanáticos aí. Eu também curto, eu gosto do site muito. Mas muito obrigado aí, galera. Valeu pelo apoio. Campeão do cinturão do Jungle Fight 36, é Kleber Orgulho pra você. Valeu. Valeu.